Música Bom galera do 100% Motor Aqui novamente uma dica para vocês Foi trocado um rolamento traseiro Então como vocês veem Tem carro que é simples de se trocar um rolamento Você só desmonta, solta a porca central Tira a roda E troca o rolamento Que é só colocado Ele já vem completo com cubo e tudo Então é só tirar um, colocar outro Ajustar certinho, apertar no aperto certinho E está feito o serviço Alguns carros tem essa praticidade Alguns carros não tem Alguns carros tem mais dificuldade Você tem que sacar a capa Sacar rolamento Então Essa fica aí Mais uma matéria para vocês De como trocar um rolamento traseiro Música 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 Música